Vem cá, vem cá, mas é grande, né? Tá, vamos ver se tu tá filmando, tá? Senta. Senta. Senta, Linco. Isso. Deita. Ó. Ah, garota. Canil. Canil. Ó pro canil. Canil, Linco. Canil. Canil, Linco. Canil. Isso. Deitado. Deita. 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 Deitado. Obedece. Hum, garoto bom, hein? Nossa, ele tá mais obediente, ó. O Scott... Ele ficou bem maior que o Scott, né? Bom, é bonito, né? O Scott não é puro. O policial vê um cachorrão desse, ensinado, ó. Isso é um capa preto. Scott, o homem disse que era puro, mas ele me ficou mais. Não me parece. Não me parece. Obrigado.